Música O professor e pesquisador Renato Machado, do Laboratório de Ciências Espaciais de Santa Maria, apresentou uma proposta para a produção de radares para o Exército. A reunião aconteceu na manhã do dia 8 de maio no Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. O trabalho consiste em desenvolver radares para serem acoplados em aeronaves de pequeno e médio porte. A proposta também prevê o treinamento e a capacitação dos militares para o uso das máquinas. A pesquisa deve envolver professores, alunos, militares e duas empresas parceiras, a sueca ZAAB e a brasileira Bradar.